Salve, salve galerinha! Antes de começarmos esse vídeo, eu quero deixar bem claro que foi a ideia do mano Renan, ele que nos deu a ideia aí, certo? Ele que nos passou o contato do Player Symphonics, um dos jogadores que terminou a Quest Storm, certo? E se você tiver uma ideia de vídeo para o canal, também deixa aí na descrição que eu sempre estou dando uma lida, certo clã? Então, bora para o vídeo! Bom clã, todo mundo já conheceu a primeira parte da Quest Storm, acredito que a parte 2 agora o pessoal meio que já esteja sabendo, mas a parte 1 era você esperar chover aqui na cidade de Delfort, você pegava o barco aqui com o Mr. Briner e ia indo para as outras cidades aleatoriamente, até que de repente aí, você ia parar no barco fantasma lá, né cara? Você ia enfrentar aquele pokémon, aquele pokémon não, aquele treinador fantasma, ia ganhar lá os seus tapetes lá, eram 5 tapetinhos, depois você esperava 5 minutos para sair do barco. Só que o que muitos não sabiam é que tem essa segunda parte, porque todos que faziam a primeira, não aparecia o verdinho lá no site, então faltava alguma coisa para completar a Quest Storm. Para quem ainda não sabe, essa é a segunda parte, vou deixar com vocês aí agora os áudios do Mano Sinfonis, que eu quero deixar um forte abraço, valeu aí pela atenção, Mano, e valeu aí por estar disponibilizando para a gente a forma como completar a segunda parte da Quest Storm. Bom, a primeira parte aqui que vou te contar, vou deixar meio em off aqui, mas eu tenho alguns informantes lá que é superior a nós e eles dizem alguma coisa assim, não especificamente o que é para fazer, mas eles dão pista aí que é melhor que a pista do que os ADM dão para nós, né? Então eu tenho uma pista a mais, assim, do que é para fazer. Em relação a Quest, depois que eu meio que soube o que tinha que ser feito, fiquei aí em Delford até chover e fui para o navio, né? No navio, até então a gente sabia que tinha que arrastar o baú, pegar a chave, descer e tudo mais, e batalhar com o NPC, né? Ganhar o tapete, mas eu sabia que tinha aquela escada, né? No segundo andar ali, que ela era fechada, com os barril, então eu resolvi acender todas aquelas tochas que tem no navio, né? Tinha uma só apagada e eu acendi, aí a escada se arrastou para a esquerda, aí você pode subir nela e ver o telescópio, E aí você consegue ver a Glacial, né? Quando você sai do navio, vai de novo no NPC, você tem acesso livre a Glacial. Bom, clã, após a explicação do Mano Sinfônica, espero que tenha esclarecido como completar ela, certo? O problema não é nem a quest em si, o problema, o mistério é a Glacial Island, e o que a gente vai conversar em outro vídeo, tá? Mas a maneira de completar a Quest Storm e ter acesso à Glacial tá aí, certo? Você tem que acender lá as tochas para que a escada se mova lá para você completar a quest, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que para a galera que não sabia como fechar ela 100%, espero que agora esteja bem explicado, né? Graças ao Sinfônica e graças ao Renan, novamente agradecendo aos dois, Renan que passou a contada do Player Sinfônica, tá? Vocês viram aí algumas imagens passando, a gente vai estar fazendo um outro vídeo com um vídeo que o Sinfônica mandou andando por lá, a gente vai estar dando uma olhada, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado, velho, a Quest em si é isso, agora o que nos resta são os mistérios, né, cara? E um dos que, na minha opinião, mais intrigam aí é o Manu Kyogre, velho, que pode ser que esteja envolvido aí com a Glacial, porque a Glacial vocês não viram muito, eu já vi aquele vídeo que o Manu Sinfônica me mandou e tem coisas ali que estão com uma pulguinha atrás da orelha, tá ligado? Mas, mano, a gente vai estar vendo isso em outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse, espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, certo? Batemos mais uma meta de 4K, velho, eu tô muito feliz, certo? E agora vamos para a nossa próxima, que é de 5K, velho, vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue, velho Bom, Clé, ideias na descrição, certo? Um forte abraço do poste, vou ficando por aqui, falou! Tchau, tchau, tchau!